Vamos ver aqui na telinha da verdade, a história de um senhor que há quatro anos espera autorização para fazer uma cirurgia na próstata. Ele tem um problema na próstata, tem tomado muito remédio, tem ido muito ao posto de saúde lá do Marcos 3 e 3, em Nossa Senhora do Socorro, em uma papelada, todos os exames já foram feitos mais de uma vez e infelizmente ele não consegue. E ligou para o Cidade Alerta, acionou o Cidade Alerta para ver se essa coisa anda. O que é que está emperrando a vida desse homem? Eu estive hoje na casa dele. Eu chamo a sua atenção, olha aqui para o sofá dessa casa, olha só. Sabe o que é isso aqui? Solicitação de exame, solicitação de cirurgia, tudo isso aqui, essa documentação. Aqui muito remédio e aqui o José Pedro dos Santos, que tem um problema de próstata. E há quantos anos está esperando a cirurgia? Há quatro anos já. Quatro anos. O senhor tem ido no posto de saúde, como é que tem sido a sua vida? Pai, de posto de saúde, do hospital João Alves, de plantar o nome do José Franco, e o São José já perdeu a conta. Os médicos já sabem o que o senhor tem na próstata? Dizem que a única solução é cirurgia. Passaram muito medicamento, dizem que eu tomava medicamento, mas não melhoraram, não resolviam nada. Agora veja só, amigo, você que tem em casa, o homem está sendo entupido de remédio, olha. Toma-lhe medicamento, isso aqui tudo ele toma, tudo medicamento, tudo medicamento, olha aí. Tudo medicamento que ele toma e exames. Quatro anos se passaram, tanto exame, tanto medicamento e até hoje nada de cirurgia. Nada de cirurgia. Nada de cirurgia. Tem tomado muita injeção. Trinta e seis injeção já. Quantos? Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis. O medicamento, antes de biose, eu tomei mais de dois mil já. Agora vem cá, o que eles dizem para o senhor lá no posto de saúde? Dizem que passar o medicamento para melhorar, mas ficar bom mesmo, bom só a função. Mas já sinalizaram para a cirurgia, o exame, mas o exame vence. E aí a cirurgia não é feita. A cirurgia não é feita. O último que está agora, o recente, é esse agora aí. Foi o pedido que é, isso aqui não, isso aqui foi o medicamento. Isso aqui é de abril de 2016. São muitas aquisições, são muitos exames. Isso aqui é. Hã? Isso aqui? Isso aí foi o pedido para passar tudo junto. Olha só. Análise, análise, eu estou tudo em análise. Ele chegou lá no dia cinco do seis, análise. No dia quatorze estava em análise. No dia vinte e um do seis, análise. Voltou ontem. E aí continua em análise. É muita análise, né, amigo? É muita análise. Já estou cansado já. Já está cansado de análise. O negócio é fazer essa cirurgia para lhe dar tranquilidade. É uma solução, né? Por isso que estou dependendo agora de ajuda de vocês para ver se a gente consegue sair. Porque Deus queira que não demore. Porque sair demorou quase dois anos. Olha, a gente chama a atenção da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro. José Pedro mora aqui, no Marcos Frei 3. Há quatro anos vem correndo. Olha só. Isso aqui tudo é requisição, é exame. É isso, é aquilo. É medicação. O homem tem tomado tudo. Mas, infelizmente, não consegue fazer a cirurgia. E a gente vai apelar para vocês aí na Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro. Quatro anos é muita espera. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Olha, o povo pobre é enganado todos os dias nos postos de saúde de tudo quanto é lugar. Eles dizem, olha, não está na internet. A internet não está funcionando. O cara volta para casa porque a internet, coloca a culpa na internet. Agora eles colocam. Você chega lá. E a minha cirurgia está em análise. Em análise, em análise, em análise. Bom, são três pilares. Internet, sistema caiu e depois as análises. Não é brinquedo não.